A violência doméstica é um crime público. Denuncie. A violência doméstica é uma violação dos direitos humanos. Denuncie. A violência doméstica faz muita gente sofrer. Vamos todos juntos combatê-la. Utilize o diálogo no seio familiar. Não resolva conflitos com agressão. Dê o primeiro passo. Contate as autoridades policiais. Solicite informação e apoio jurídico. Acredite em si. É possível recomeçar uma vida sem violência. Dê a si e aos seus filhos uma oportunidade de serem felizes. Por isso, se for vítima de violência doméstica, deve-se dirigir à Polícia Nacional, ao Hospital, ao Centro de Aconselhamento contra a Violência Doméstica ou ao Ministério Público. Denuncie. Dê o primeiro passo. É um crime à violência doméstica. Boa noite. Uma pessoa morreu durante uma tentativa de roubo na roça Monte Macaco. O incidente teve lugar outra vez na propriedade de advogado Adelino Isidro. O guarda, autor de disparo, está sob custódia da polícia. Estes foram os rastros de sangue deixados pela vítima mortal do incidente acontecido na madrugada deste domingo na propriedade de Adelino Isidro. A vítima, vulgarmente conhecida por Joãozinho, fazia-se acompanhar de três comparsas quando foram flagrados pelo guarda. Por volta das duas e trinta, eu fui alertado pelo meu guarda, através de um telefonema, de que ele tinha atingido um ladrão. E eu imediatamente alertei algumas pessoas, dirigi-me à polícia, e lá na polícia fiquei à espera que os policiais imediatamente prontificaram-se para deslocar comigo aí, porque eu já fui vítima de uma manipulação política em que fui parar a cadeia e para evitar isso. Eu fui obrigado a vir acompanhar de polícia. Quando eu cheguei aqui, o guarda me disse que eram duas da manhã, ele estava a dormir, ele ouviu o porco a gritar e a movimentação estranha. E quando ele não acendeu a luz de casa, eu lá saí, ele notou que as pessoas queriam envolver-lo. Ele então tentou correr. Ele tentou correr, as pessoas estão atrás dele, ele então virou e disparou. Ele disparou, tiro, apanhou um dos ladrões, uma gangue de formato por quatro cabelianos. E quando o tiro apanhou um deles na panturrilha da perna, aquilo que habitualmente se chama barriga da perna, todos os outros correram por outro lado. Segundo o proprietário, após o incidente, a vítima foi levada ainda com vida ao hospital pelos policiais, mas não resistiu aos ferimentos. Adelino Isidro lamenta o investimento feito no local e garante que já há algum tempo tem sofrido com esta prática. Há menos de uma semana eu fui vítima de desvio, de roubo de 32 carneiros. Eu penso que é mesmo essa gangue, é mesmo essa gangue. E eles regressaram porque eles conhecem aqui, conhecem aqui. Alguns já trabalharam para mim e sabem onde os cabritos que normalmente não são pastados dormem. Eles vieram buscar aqueles que ficaram. Enquanto o guarda está sob a custódia da polícia, medidas estão a ser tomadas para que os outros três suspeitos sejam detidos. Tentativa de roubo acaba em morte na roça Monte Macaco. A Câmara Distrital de Água Grande vai apresentar esta segunda-feira no Hotel Pestama o plano diretor do distrito. Segundo o Presidente da Edilidade, trata-se de um documento que apresenta pistas que poderão ajudar no crescimento sustentável do distrito. Para melhor organizar a Água Grande e projetar o seu desenvolvimento, a Câmara concebeu um plano diretor para o distrito, que alberga a capital do país. O documento contempla um conjunto de prioridades. A urbanização aqui do distrito de Água Grande, a organização do distrito em termos de, como podemos dizer, da própria organização em termos de comércio, turismo, o crescimento da população, a questão mesmo da educação, a saúde. Ou seja, é um plano onde nós iremos, a partir deste momento, saber como é que nós devemos organizar o distrito. Se nós formos verificar neste momento, o distrito cresce de uma forma desorganizada. Vamos falar, por exemplo, da proteção civil. Nós conhecemos os problemas que hoje nós temos relativamente à questão da desorganização, da urbanização aqui no nosso distrito e isso tem nos causado muito problema. Não só neste, como outros problemas. E se estivermos a falar, por exemplo, do turismo, como é que nós queremos que o turismo seja aqui no distrito de Água Grande nos próximos anos. Um plano que confere às autoridades uma visão mais alargada sobre aquilo que poderá ser o ponto de partida para o crescimento sustentável do distrito. Os parceiros já estão a ser engajados, segundo Equinei de Santos. Bom que os parceiros também conheçam o nosso plano e sabem realmente como é que nós queremos organizar o nosso distrito. Há algum horizonte temporal para a execução deste plano? Bom, este plano, a partida vai ser apresentado e depois terá que ser aprovado. A partir do momento que o plano esteja aprovado, nós temos é que trabalhar junto aos parceiros. É verdade que já estamos a trabalhar, já há perspectiva para 2013. Para nós começarmos a executar o plano e nós esperemos que a partir da aprovação do plano, nós poderemos trabalhar de forma mais organizada aqui no distrito. O plano será apresentado esta segunda-feira, pelas 9 horas da manhã, no Hotel Pestana. Arrancou hoje na capital do país a campanha de sensibilização contra a violência doméstica organizada pelas redes de mulheres parlamentares de São Tomé e Príncipe. A referida campanha vai procurar todos os distritos do país até 10 de dezembro. O objetivo é incentivar a divulgação de casos de violência no seio das famílias santomenses. A campanha de sensibilização de duas semanas arrancou com inúmeras atividades culturais, recreativas e mensagens destinadas a chamar a atenção das autoridades nacionais e a própria população para o aumento vertiginoso da violência doméstica. Como sabe, é um dia muito importante, consagrado pelas Nações Unidas como dia de eliminação de todas as formas de violência contra as mulheres. Por isso, aproveitando, portanto, esta data, damos início a uma ampla campanha de sensibilização sobre a violência doméstica. O índice de violência doméstica vem crescendo consideravelmente no nosso país e constitui uma grande preocupação para a nossa sociedade. Daí que, aproveitando, portanto, esta data, damos início a uma ampla campanha de sensibilização sobre a violência doméstica. Uma campanha organizada pela Rede das Mulheres Parlamentares, com apoio de diversas instituições e ONGs nacionais, arrancou hoje no Distrito de Água Grande, mas vai percorrer todo o país. Durante esse período, será divulgada a legislação contra a violência doméstica e instituições que zelam pelos direitos dos homens, mulheres e crianças. O que nós queremos com esta campanha é apelar à população de que a violência doméstica é um crime, para que todos possam contribuir a denunciá-lo, de modo a que todos possamos contribuir para debelar essa situação em Santo Meio-Prinso. É um problema que nós sabemos que hoje aflige aqui o Distrito de Água Grande e os casos têm estado a aumentar, por isso nunca de mais nós sensibilizamos a população e hoje com o arranque desta campanha aqui no Distrito de Água Grande, nós acreditamos que podemos chegar mais com informações à população e principalmente aqui no centro da capital, onde as pessoas mais circulam. Eu acho que temos grande expectativa pelos resultados que nós pretendemos alcançar com tanto esta campanha que neste momento está tendo seu lançamento aqui no Distrito de Água Grande, mas também irá ter lugar a nível de todos os distritos a nível do nosso país. A gente tem a sua razão de ser e alguém tinha que fazer alguma coisa, nesse caso a rede das mulheres parlamentares de Santo Meio e Príncipe decidiram levar a cabo esta campanha a nível nacional, com envolvimento tanto das autoridades nacionais. A atividade envolve várias organizações, nomeadamente o Instituto de Igualdade de Gênero, Associação Santo Mestre para a Promoção Familiar, Centro de Aconselhamento contra a Violência Doméstica e Médicos do Mundo. Na Paróquia de Neves, este domingo, a conversão foi de festa do Cristo Rei. Trata-se do dia dedicado à juventude da Igreja Católica. A festa juntou, por isso, jovens de todas as paróquias do país. Foi um dia dedicado à juventude católica, onde todas as paróquias fizeram presente para comemorar o Cristo Rei, à semelhança das outras jornadas já realizadas em outras paróquias do país. Os católicos fizeram presente em massa para o final da jornada de Ocesano da Juventude. Ao longo do ano, nós vamos fazendo vários momentos de celebração com os jovens. E no último dia do ano de litúrgio, que é este domingo de Cristo Rei, já é habitual em São Tomé termos a nossa jornada de celebração dos jovens da Igreja Católica. Por isso, juntam-se aqui as paróquias todas. Este ano foi em Neves, outro ano já foi em Angulares, já estivemos em outros lugares. E celebramos assim a nossa fé com a nossa juventude. Este ano, como característica especial, até dentro do ano da fé que estamos a celebrar, temos a bênção de uma cruz e no alto do monte, que ficará como monumento desta jornada de Ocesano e deste ano da fé que nós estamos a celebrar. Um dos objetivos do evento foi o fortalecimento da fé da comunidade. Em primeiro lugar, a partir das palavras das cartas de São João, que os jovens sejam fortes na fé. Mas que sejam fortes na fé, na vivência dessa fé, na Igreja. Porque esta Igreja nasceu com Cristo. Então que eles se mantenham fortes na vivência da sua fé na Igreja. Depois, que esta vivência da fé os leve a libertar-se dos medos em que hoje tantos vivem. Medo do feitiço, medo do mau olhado, medo dos diabos, medo dos maus espíritos, medo de tantas coisas que depois cria coisas malucas na cabeça das pessoas. E temos meninas que entram em transe, e temos o fenómeno do santo, e não sei o quê, para aí tanta gente expulsar diabos. Ó gente, o diabo já foi vencido por Cristo na cruz. E vamos é com Cristo. Deixemos o diabo em paz. Após a missa campalha e a bênção do bispo Dom Manoel António, os fiéis foram desafiados a subir um dos montes mais alto da cidade de Neves para cultuar a cruz do Cristo Rei. Como um bom cristão, temos que fazer um sacrifício. Eu até ontem à noite, eu, pronto, desde que o padre avisou que temos aqui Neves, Cristo Rei, eu disse mesmo que eu não vou, se for para subir um monte, eu não vou. Então eu disse, bom, pronto, as minhas colegas que pertencem a um grupo da concessão, elas me disseram, não, você como chefe do grupo tem que ir. É muito alto, mas para quem que tem coragem e assiste a gente como o senhor, o verdadeiro rei, consegue subir lá. É muito bom, e eu gostaria que todas as pessoas subissem. É muito lindo. É muito lindo. O que é que isso significa para você? Sabe qual é o significado de subir a montanha e ir até a cruz? Não sei mais. Só sei que é muito bom e que as pessoas, todas as pessoas de Santo Médio e Pernambuco poderiam entrar e sentir o Espírito que Deus mandou para nós. Paróquia da Nossa Senhora das Neves, na comemoração do jornal de Diocesanos da Juventude. A violência doméstica é um crime público. Denuncie. A violência doméstica é uma violação dos direitos humanos. Denuncie. A violência doméstica faz muita gente sofrer. Vamos todos juntos combatê-la. Utilize o diálogo no seio familiar. Não resolva conflitos com a agressão. Dê o primeiro passo. Contate as autoridades policiais. Solicite informação e apoio jurídico. Acredite em si. É possível recomeçar uma vida sem violência. Dê a si e aos seus filhos uma oportunidade de serem felizes. Por isso, se for vítima de violência doméstica, deve-se dirigir à Polícia Nacional, ao Hospital, ao Centro de Aconselhamento contra a Violência Doméstica ou ao Ministério Público. Denuncie. Dê o primeiro passo. É um crime à violência doméstica. Os deputados transformaram o plenário em ringue. Esta é a notícia que marcou a semana para rever em retrospectiva. Apleta. 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 Não aceitar esse papel, não aceitar, é bom! Se você escolheu o cemêntrico, o que vale o que Deus quiser! Não aceitar, não aceitarei o nosso pessoal! Preparar esse papel! Preparar esse papel! Para ele! Que pareça que ele não tem o nosso corpo! Preparar esse papel! Preparar esse papel! Preparar esse papel! Este incidente foi o que mais marcou a semana. O plenário da Assembleia Nacional transformou-se em palco do ringue. Agendados para discussão e aprovação estavam um conjunto de diplomas, entre os quais uma comissão de inquérito parlamentar sobre irregularidades na TVS e um projeto de resolução sobre a nomeação de 9 membros do Conselho Superior de Imprensa. Mas os deputados acabaram por se envolverem com fontes físicos, o que obrigou o presidente do Parlamento a suspender a sessão. Os partidos MLSTP, PSD e ADI reagiram ao incidente. Esta situação inovadora e insólita na história da nossa Assembleia, podemos dizer também que teve a cumplicidade dos seus deputados. Nós, o PSD, consideramos que este foi um episódio ocasional, porque, na verdade, havia condições de funcionalidade da Assembleia Nacional, não obstante tudo o que o ADI fez para contrariar esta decisão. Lamentamos profundamente e condenamos esses incidentes, que, no nosso entender, ilustram o estado de degradação do relacionamento político no Parlamento, da responsabilidade dos partidos MLSTP, PSD e MDFM, e há cerca de seis meses, vem alimentando uma guerrilla política e institucional com o objetivo de derrubar um governo legítimo e gozando do apoio de uma larga camada da população santuense. O presidente da Assembleia Regional também lamentou os acontecimentos ocorridos durante a sessão parlamentar. Isto é mau para o Eduardo, que é o representante direto da população, aquele que tem representantes, os deputados são representantes direto das populações, e a imagem que passamos para essa população e para o mundo, é de verdade lamentável, e espero que possam encontrar um melhor consenso, possam encontrar alternativas para que, efetivamente, cenas como essas de escarno russa não venham a desprestigiar um órgão como a Assembleia Nacional. Na origem deste incidente, está a moção de censura contra o governo, introduzida por um grupo de deputados das bancadas da oposição na Mesa da Assembleia Nacional, moção que deverá ser discutida esta terça-feira. Dentro de 18 meses, aviões de médio porte poderão aterar no aeroporto do Príncipe. O lançamento da primeira pedra para o alargamento e extensão da pista foi feito esta semana pelo primeiro-ministro e o presidente do governo regional. Nós estamos convencidos de que essa infraestrutura, de facto, tal como o porto, que esperemos também brevemente poder lançar a primeira pedra, vão ser os marcos, de facto, do desenvolvimento da região autónoma do Príncipe. Estamos de acordo todos que, sem obras estruturantes, estruturantes como o porto, o aeroporto, teremos muitas dificuldades em desenvolver as nossas ilhas. Por isso, penso que, com o arranque desta obra hoje, nós estamos a dar um passo bem grande na conquista do desenvolvimento de São Tomé e por isso. Essa infraestrutura vai permitir também que se possa prestar e pensar no outro tipo de serviços relativamente à região comerciais, como também em casos de emergências. Nós sabemos que as emergências podem ser médicas e podem ser do outro tipo. A prestação de serviços no Golfo da Guiné, agricultura de qualidade e turismo, são os eixos fundamentais que irão conduzir o país a um desenvolvimento sustentável nos próximos 15 anos. Defendeu este sábado o presidente da Ação Democrática Independente, Patrícia Turcuada, durante o encontro realizado com os quatro dos simpatizantes do Partido Hotel Praia. Roma não foi construído num dia e, como estamos a ver, através desse debate, nós temos vários desafios. Não é só o desafio econômico, não é só o desafio financeiro, mas é o desafio de nós, Santo Mestre. Foi inaugurada esta sexta-feira uma nova estação de telecomunicações em Santa Catarina. Internet de alta velocidade em ADSL, telefones fixos, banda larga, móvel 3G, são os serviços possíveis a partir desta localidade. A central hidroelétrica de Contador já está em pleno funcionamento. A empresa de água e nitricidade já concluiu os trabalhos de remoção da derrocada e destruiu o canal de passagem de água à referida central. Os trabalhos duraram cerca de dois meses e custaram à empresa 2 milhões de meios de dobras. Na Ilha do Príncipe, as comunidades de Ponta do Sol e Oque Daniel já beneficiam do fornecimento de energia à rede elétrica da IMAI. A inauguração foi feita pelo presidente do governo regional para a satisfação dos moradores. A Câmara Distrital de Água Grande lançou as obras de requalificação da Vila de Bantufo. Nesta primeira fase, as obras com duração de 30 dias estão orçadas em cerca de 170 milhões de dobras. O Ministério do Plano e Desenvolvimento reuniu no Hotel Praia produtores agrícolas representantes de ONGs e delegações regionais numa reflexão sobre a problemática da comercialização do cacau. O encontro foi realizado no dia em que os principais atores mundiais da produção e exportação do cacau serão reunidos em Abijã, na Costa do Marfim, numa importante conferência internacional para discutirem as perspectivas de produção e comercialização deste produto. Pela primeira vez, a SECAB exportou para a França de uma só vez 180 toneladas de cacau biológico. Todo o processo de exportação foi concluído esta semana no povo de São Tomé. Este ano, a Cooperativa de Exportação do Cacau Biológico bate também um recorde no volume de exportação. A televisão São Tomé se recebeu novos equipamentos no âmbito da cooperação com a RTP. Uma câmara, um computador portátil e uma ilha de edição compõem o lote de materiais que vão servir para minimizar as carências na TVS. A delegação da Rádio e Televisão Portuguesa que esteve em São Tomé encontrou-se com os responsáveis dos partidos políticos MDFM, PL, MLSTP-PSD e PCD. Os partidos manifestaram aos representantes da comunicação social portuguesa a necessidade da estrita observância do espírito que norteou a criação da RTP e da RDP África em São Tomé e Príncipe. A violência doméstica é um crime público. Denuncie. A violência doméstica é uma violação dos direitos humanos. Denuncie. A violência doméstica faz muita gente sofrer. Vamos todos juntos combatê-la. Utilize o diálogo no seio familiar. Não resolva conflitos com a agressão. Dê o primeiro passo. Contacte as autoridades policiais. Solicite informação e apoie jurídico. Acredite em si. É possível recomeçar uma vida sem violência. Dê a si e aos seus filhos uma oportunidade de serem felizes. Por isso, se for vítima de violência doméstica, deve-se dirigir à Polícia Nacional, ao Hospital, ao Centro de Aconselhamento contra a Violência Doméstica ou ao Ministério Público. Denuncie. Dê o primeiro passo. É tudo por hoje. É nome toda a equipa. Boa noite. 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 Boa noite.